Ih, tá só começando, hein? Vem! Palma na mão, vai, 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 vai O Senhor é Rei Lindo, lindo O Senhor é Rei O Senhor é meu pastor O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão O Senhor está no céu O Senhor O Senhor Na extensão Do infinito Tira o pé do chão Aleluia, vem! Está no céu Na extensão Do infinito Aonde Ele está Está Na extensão Do infinito Palma na mão, vem, 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 vem Quando eu vacilar Eu não temerei Pois o Senhor está comigo Ó Quando eu vacilar Eu não temerei Pois o Senhor está comigo Vai, vem, 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 vem O Senhor está no céu O Senhor Na extensão Do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no céu Na extensão Na extensão Do infinito Aonde Ele está 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 Na extensão Do infinito Vai, vai, fortaleza Vai, vai Está no céu Na extensão do infinito Aonde ele está 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 Na extensão do infinito Que lindo